Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que derreça. Eu fazia com muito tesão, cara. Eu tinha o maior prazer de fazer aquela porra. Cara, e vocês fizeram umas coisas absurdas. Eu tava lembrando aqui, não sei se foi com o Ricardo. O Ricardo eu lembrei umas coisas também. Vocês demitiram o Homem-Bambu? Homem-Bambu. No ar. Você demitiram o Noar, cara. Cara, você imagina a cabeça do cara. Porque depois não teve um bate. Não foi fake. Vem cá, vamos conversar. Não teve. Eu conheci o Ricardo, eu sabia que não era fake. O pessoal que tava assistindo, ah não, combinaram antes. Não combinaram, cara. Mandou embora, o cara entrou no carrinho e foi embora. Conta pro pessoal como foi. Ele foi antes? Não, tinha Mulher-Samambaia e depois... Tinha Mulher-Samambaia. Aí as mulheres começaram. As mulheres, as mulheres. A geração feminista que já tava ali enraizando. Queremos um homem gostoso, né? Queremos um homem gostoso. Porque só mulher, programa machista. Aí beleza, colocaram o Homem-Bambu, que era um alemão, saradão, bonitão, de sei lá, um metro e noventa. Lá de Homem-Bambu, do lado da Samambaia. E dançava mais duro que eu, assim. Aí, cara, não vingou muito. O Emílio falou, pô, vamos mandar embora. Fazer uma brincadeira e tal. Vamos mandar embora. O cara ficou, sei lá, acho que três semanas, um mês. Eu não lembro exatamente. É, mas foi pouco mesmo. Foi pouco. Não sei se foi um mês ou dois. Aí pegou, olha, não tem mais função. Tá chato esse Homem-Bambu. Bom é a Samambaia. Nós vamos pôr mais uma paniquete e você tá fora. Pode ir embora. O cara não sabia o que fazer. Do are. Não, a gente tá falando sério. Pode ir embora. Pode sair. Caralho, velho. Aí o cara foi embora, meu. Não teve uma conversa depois. Olha, era uma brincadeira. Pelo menos eu não tive a oportunidade de conversar com o cara. Você imagina a cabeça do cara, meu. Total, cara. Mas era o programa, porra. O programa era isso. Queiro não. Não é dinheiro? Tá pagando. Então tá pagando. Tá pagando. Pode tudo. É tipo isso, não é? Tchau.